Olá galerinha, tudo bem com vocês? Jean Paiva falando aqui da perfumaria e cosmético Bela Aparecida, trazendo novidade, tá? Dá o seu like, inscreve no canal para ficar juntinho da gente. Hoje eu quero falar para você de um produto incrível, tá? Há milhares de anos, culturas antigas como egípcios e também romanos já acreditavam que a árvore da moringa era milagrosa. E hoje eu trago ele, o óleo de moringa para você, tá? Esse óleo é o óleo de moringa natural da Amende. Ele é um óleo que não passa por processos químicos e isso faz com que suas propriedades permaneçam intactas. É um óleo que não vai sal parar bem no petrolato nem corante. Ele é um óleo 100% puro, tá? E é um óleo cultivado por essas culturas antiguíssimas e hoje bomba aqui na nossa loja, em todo o Brasil e em alguns países desenvolvidos fazem uso desse óleo. Ele é um óleo sensacional. Nessa dica da semana eu quero falar do óleo de moringa. Em especial eu resolvi falar desse da Amende porque ele é um óleo incrível, tá? Por que, já? Que ele é tão incrível assim. Primeiramente, na composição do óleo ele vai com complexos de antioxidante, tá? Que ajudam a manter tanto o brilho como também a saúde dos cabelos. E isso faz toda a diferença. Na sua fórmula também, estudos comprovaram que ele vai ômega 3, ômega 6, que hidrata, que nutre, que proporciona brilho e também reconstrói a fibra capilar. É isso mesmo. Esse óleo, ele é um óleo de reparação, de hidratação e muito mais brilho e saúde pro nosso cabelo. Esse óleo também, ele é um óleo muito fino e leve, então ele é um óleo que não pesa no fio, ele é um óleo que não deixa o seu fio com aquela textura oleosa, tá? Ele é ideal pra você usar depois do secador, depois da chapinha, depois do processo de escova. Ele é um óleo ideal pra você usar como reparador de ponta. Esse óleo da Mendy, você também pode fazer uma equitação uma vez na semana com ele, tá? Inclusive, se você tem uma máscara de tratamento mais popular, você também pode estar potencializando com as gotinhas desse óleo. E os homens podem também usar esse óleo na barba. Esse óleo, ele é muito bacana. O frasco dele é incolor, ele é um óleo leve, ele é um óleo muito fino, muito gostoso de usar no cabelo, tá? O frasquinho dele é 90ml, como ele é um óleo puro, você usa apenas uma gotinha no cabelo. Ele é um óleo que a rentabilidade dele é muito boa. O cheiro desse óleo, ele é bem sutil, agradável, é seu fio. Então, a dica da semana é o óleo de moringa, que há mais de 2 mil anos faz sucesso em inúmeras culturas. E hoje em dia, nós recomendamos esse óleo, sim. Ele é um óleo líder em venda aqui na perfumaria Cosmético Bela Aparecida. Então, dá uma passadinha para conhecer esse produto, conhecer toda a linha da Amende, opções de parcelamento. Eu, Jean Paiva Cosmo Cabral, estamos aqui para te auxiliar. E também quero te desejar um bom começo de dezembro, uma semana abençoada. E não esquece de dar o seu like, tá, meus amores? Porque é muito importante estar levando um pouquinho do que a gente aprende no dia a dia, um pouquinho do que a gente experimenta no cabelo. Porque você é nosso cliente, é nossa estrela, tá bom? Um grande beijo no seu coração, imenso prazer em mais uma vez passar essa dica para você. Não esquece, óleo de moringa da Amende.